Eu costumava sempre a seguir tudo o que eles falavam para mim Eu nunca ouvidava, eu sempre acreditava Eu costumava sempre a seguir tudo o que eles diziam para mim Eu nunca duvidava, eu sempre acreditava Mas eu me cansei, achei minha voz E eu não vou me calar jamais Já me cansei, achei minha voz Não vou viver na sombra de ninguém Já me cansei, achei minha voz Hoje eu não preciso de ninguém Já me cansei, achei minha voz E hoje eu posso cantar bem alto, bem alto Até que a minha voz alcance o universo Você vai me ouvir de novo Alto, até que a minha voz alcance o espaço Você vai me ouvir de novo Ouvir de novo Você vai me ouvir de novo Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo! E aí